A gente vai dar um mergulho. Vamos lá, né? Vamos, junto? Vamos descomplicar o mundo pet. Vamos, com certeza. Porque chegou o momento de falar com o nosso querido Jorge Guerra, porque é hora do repórter pet. Vamos lá. É isso. Falei que a gente vai dar um mergulho, por quê, gente? Porque vamos falar de peixinhos hoje. Eu já vou perguntar pra você se você tem peixe na sua casa também. Tenho dois. Olha lá, não tem jeito. Vocês que acompanham a nossa pauta, primeiramente, boa tarde, já sabem que a Regiane tem um zoológico em casa. Não tem jeito, né? Não, não pode, peraí. Cachorro, gato, macaco, peixe. Vamos conhecer alguns falando nisso? Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre aquarismo, inclusive como surgiu. É uma história bem interessante, né? Sobre esse pet que muitas vezes a pessoa fala Ah, mas isso é engraçado ter peixe, não faz nada. Calma, tem como interagir com eles também, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma olhada nos peixinhos da turma? Cadê? Ah, gente, começando com os de casa. Pronto. Sabe quem que é esse? Esse é o Trovoada. Do Theo. É o Beta do Theo, gente. Que bonitinho. Que legal, olha lá. Depois eu vou mostrar pra ele. E essa é a Ariel. O Ariel, porque é um nome, né? Que pode ser unissex. Que é a da Luna. Muito legal. Não é lindo? São lindos, né? Eu gosto muito de peixe, né? Eu também. Acho fofinho demais. Acho legal, assim, a gente poder cuidar e também ter essa... Sei lá, acho que ele traz uma calma, uma paz. Uma terapia. Vamos ver os próximos? Vamos lá. Ai, que lindo o Olaf da Sueli. Que foto bonita, hein? Nossa, ele é branco. Meio raro, né? É raro mesmo. Nunca vi branco assim. Será que é albino? Que lindo. Leite em pó. É aquele limpa vidro? É cascudo, né? Nossa, quase saiu o brido. Não sei, é. Leite em pó do Gabriel. Gostei do nome, hein? Gostei. Leite em pó do Gabriel. Olha o aquário bonito do Edgar e da Luísa. Acho que tem tanto peixe que não conseguiu dar nome pra todos. Olha lá, que bacana, hein? Legal, o pessoal mandou um vídeo pra gente também. A água tá bem cuidada. Olha que bonitinho, que laranjinha lá atrás. Que bacana. Gostei do seu aquário, viu, Edgar? Ah, Chico e Teco. Chico e Teco. Do André e da Eliane. Esse é aquele King? É, parece que é, né? É, que tem aquele rabo... Rabinho. É bifurcado, assim, né? São duas cores. Bonito, hein? Obrigada, André e da Eliane. Vamos ver o que mais? Ah, terminou. Terminou. É porque peixe não é como gato e cachorro, que as pessoas têm um monte, né? Muitas pessoas têm. Mas a gente conversando, o mercado de peixe, né? O mercado de peixe, né, gente? Tô falando do mercado de peixe, eu falo do mercado de peixe, né? É que eu falo do mercado pet, né? Mas a gente conversando, tem muita gente que tem peixe. Assim, a gente vê em cachorro, né? Gato, aves e em seguida, os peixinhos. E muita gente lida com isso como um hobby mesmo, desse cuidado com o aquário, né? Chamando de aquarismo, inclusive. Exatamente. Tendo peixes de água salgada, muitas vezes. Eu tive na minha casa. Você teve? Eu tive um aquário gigante de água salgada e foi na época que teve aquele desenho. Ah, o Nemo. Do Nemo? Então, eu tinha dois Nemos, eu tinha a Dori. E era uma terapia. Eu chegava no ponto de chegar em casa e não assistir, não ligar TV. Jura? De ficar cuidando dele? De ficar cuidando, assistindo. Eu tenho uma preguiça gigante quando eu vejo um aquário desse e falo, cara, deve dar um trabalho. Não, dá um trabalho. Para limpar. Porque eu tive um pequeno, assim, além dos betas, né? Que são as crianças que cuidam hoje, eu já tive um um pouco maior, né? E que eu era responsável por limpar aquilo, né? Meu, não trabalhou. Eu? Para mim, deu de peixe. Deu. Mas, né? Deixa as crianças agora. Eu acho que, inclusive, é um exercício muito maravilhoso para começar essa responsabilidade de dar comida, limpar água. É o primeiro pet. É o primeiro pet de muita criança. E aquilo que você falou, a responsabilidade. Ó, todo dia tem que dar comida, tem que pegar três bolinhas, tá? Isso. Mamãe, precisa trocar água. Não pode dar muita. Exatamente. Observar se ele está saudável, como é que está, corpinho, cor, essas coisas. É, não pode dar muita bolinha, tá, criançada? Não. Senão o peixinho morre, viu? Verdade. Vamos dar uma olhada no PT? Vamos lá, vamos lá. Roda aí. Peixe é considerado pet? E aí, Renatão? O que você pode me falar sobre esse assunto? É pet. É considerado pet. Hoje, sim, né? A gente saiu um pouco daquele padrão de ver um peixinho só como um ornamento. E hoje, sim, a gente consegue ver que ele é um pet. Quando a gente fala de cachorro e gato, a gente fala de enriquecer o ambiente deles, de fazer aquele cuidado, o check-up. Com o peixe, é a mesma coisa? Com o peixe, no caso ornamental, a gente não vê essa questão de vacina, mas também tem suas particularidades. Por exemplo, sistemas de filtragem, qualidade de água específica para cada espécie. O ambiente acaba estando totalmente correlacionado com a saúde do animal. Então, se você não tratar o ambiente, se você não conhecer essas particularidades do ambiente, que está diretamente correlacionado com cada espécie, você acaba, com o tempo, vendo o peixe adoecer. E eu vi que hoje tem cirurgia, endoscopia. Exato. É isso mesmo? Tem todo esse tratamento para o peixe? Tem, tem. Coisas que a gente não via no básico, tá? Há anos atrás, por exemplo, o simples tratamento, a simples consulta para o peixe, hoje já é rotina, hoje já é realidade. Agora, a medicina veterinária, a medicina de peixes, especificamente, está evoluindo tão rapidamente que a gente já fala de cirurgia, e tem vários tipos de cirurgia, endoscopia, vídeo cirurgia, anestesia, enfim, uma série de coisas que a gente já aplica, como você comentou, né, da cachorre e gato, a gente aplica para peixe também. Antigamente, a gente ia para as feiras, tinha aquelas feiras de pet, e ou você ganhava o peixinho ou o pintinho. Você é daquela época? Sou daquela época, sou daquela época, do pintinho até coloridinho, ou o peixinho dentro de um saquinho, que ficava o dia inteiro ali, dentro daquele saquinho, com um pouquinho de ar, e aí você rezava para chegar no final do dia e estar tudo vivo. Isso tem mudado. Infelizmente, a gente vê algumas coisas ainda, né, como é da vida, mas isso mudou muito, muito, muito mesmo. Não é simplesmente pegar qualquer peixe e colocar dentro do aquário, misturar espécies, dar qualquer coisa para ele comer. O ideal é sempre estar recorrendo um profissional que entenda um pouco dessas compatibilidades de espécies e, consequentemente, tamanho de aquário, tipo de alimentação, aquecimento, a diversificação de espécies é gigantesca hoje na parte de aquariofilia, na parte de tratamento mesmo desses animais, e, consequentemente, você tem que conhecer cada espécie. A gente tem only fish, por exemplo. O beta é um peixe que, às vezes, a gente considera only fish, que dá para você criar ele sozinho. Tem aqueles only fishs, que são peixes bem grandes, os jumbos, que daria para criar com outros, porém, ele é muito grande e você acaba montando um aquário específico para ele. Eu atendo, inclusive, a alguns tutores que têm aquário marinho, que têm só um tubarão legalizado, um tubarãozinho. Então, é um considerador only fish. E a gente tem alguns comunitários, como a gente vê aqui, que acaba tendo uma mistura interessante, mas lembrando que sempre vai ter a influência da sociabilização, se não vai ter briga, e a questão técnica da água. Essa é uma raia de água doce. Hoje, já está até meio comum a gente ver os aquários domésticos, os tutores mesmo, tratando esse animal. É um animal muito legal de se ter. É uma raia de água doce mesmo, diferente de água salgada. São carnívoras e o aquário tem que ser um aquário grande. Não só o aquário tem que ser grande, mas como o sistema de filtragem dele tem que ser um sistema de filtragem poderoso. Então, tem um animal carnívoro, aqui a gente já tem três. Imagino que ela não come de carne, de proteína, o que não suja. Então, não adianta só você ter um aquário grande, como a gente estava conversando da questão do ambiente, se você não tem todo o resto. Eu ouvi falar que a raia interage com as pessoas, é isso? Você coloca a mão, ela vem comendo a sua mão ali. Rola isso mesmo? É, Rola, eu acho que é mais uma questão de condicionamento, né? Não é um, como a gente conversou, não é um cachorro, um gato, que você vai abraçar, vai beijar. Tá. Só que é um animal que realmente ele acaba tendo uma interação por um condicionamento de questão de quem alimenta, que hora alimenta. Tem peixe que custa até 60 mil reais. 60 mil reais. E a gente tem um aqui na loja. É esse peixe aqui, me fala sobre ele. Exato. Essa é uma aruanã. A gente tem aruanã no Brasil também, só que essa aqui é uma aruanã da Malasa. São poucos animais como esse que você encontra aqui no Brasil para poder ser comercializado. E lembrando, sempre legalizado, são microchipados. E tem os entusiastas, que gastam mesmo. Então, por exemplo, essa aqui é uma espécie que custa 60 mil reais. É uma espécie, particularmente, eu falando para você, eu acho maravilhosa. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito. Vão querer colocar um peixinho em casa, mas tem que ter cuidado. E o importante, ter um aquário em casa é preservar a espécie. Hoje, a gente vê também que o aquário, aquariofilia, o aquarismo, tem uma importância muito grande na questão de conservação e preservação das espécies. E a gente usa muito o aquarismo e aquariofilia como um laboratório justamente para isso. E o importante também é você aprender a fazer isso, porque existe a questão da posse responsável. A mesma posse responsável que você vê para ave, para cachorro e gato, para peixes também é. Muito legal. Renato, obrigadão. Obrigado a você. E cara, me deu uma vontade agora de mergulhar no fundo do mar. Depois dessa matéria aqui, será que eu consigo? Acho que consegue. Consigo? Nesse calor, vai lá. Vamos lá, vou dar um mergulho, galera. Valeu, fui! Ah, gente. Viu o olá com o tubarão? Olhar para o aquário... É você? Eu não sei se eu pergunto. Vai que, né? Repórter Pet vai entrevistar. Eu não tenho essa coragem, não. Até debaixo d'água. Ai, que barato. Bom, primeiro, muito obrigada ao doutor Renato Leite, que é veterinário, participou com a gente aqui, tá bom? Do nosso VT, dando essas informações importantes. E aí, se você quiser segui-lo no Instagram, vai lá, no arroba eu-re-le-le-o, é assim? Eu-re-le-le-o, tudo junto, tá? Léo com o o no final. E aí, tá disposta a comprar o peixe? 60 mil reais é o peixe? Pode chegar até 300 mil reais um peixe desse. Que isso, gente? 60 mil eu já tava achando um absurdo. 300 mil? Ah, mas você... Não é tão, tem que fazer endoscopia mesmo, tem que... Tem, né? Convênio. Gente, não é possível. É muito caro, que mercado sensacional. É um mercado, né? E os orientais também cultivam bastante isso, né? É muito legal, né? O peixe é muito importante pra eles. É, que legal, que bacana. Agora, é bom que o peixe também traz uma coisa muito gostosa de calma, né? Muitas vezes é terapêutico pra quem tem em casa. É, porque eu falei, eu tive. Foi numa época que eu morava sozinho, não tinha filho, né? Só na observação. Chegava no apartamento, montava ali, ficava assistindo, é muito gostoso, relaxa. Que legal. Eu quero agradecer também a Monster Fish por ceder o espaço pra essa gravação do nosso repórter Pet Jorge Guerra com o veterinário Renato, que tava por lá, tá? E o endereço é Avenida Santa Inês, número 48, Parque Mandaquim. Fotinhos? Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma olhada? Tem mais aqui pra gente dividir com vocês. Olha, que aquário bonito. Ai, fotos de aquários diferentes agora. Que lindo, Jorge. Esse é água salgada, não é? Água salgada. Nossa, que maravilhoso. É, parece água salgada. Tem uns corais ali, né? Bem bonito, hein? Eu gostei da pipoca aqui no canto dessa foto. É, a foto tá muito sugestiva aí, tá muito bonito. Né? Dá vontade de pegar essa pipoca e ficar lá assistindo o aquário. Parece ser um consultório, né? Não parece? Lindo. Parece, é verdade. Uma clínica, né? Tem um... Bem bacana. Uma sala bem bonita. Ah, não. É de verdade isso? Gente, olha. Gente, que interessante. Tá em volta, né? É em volta, né? Porque você tem um ralo ali, ó, no meio e tá blindando o aquário, tá em volta. Nossa, eu nunca vi isso. Gente, que incrível. Achei muito diferente. Como será que faz pra limpar? Será que esse tampo... Mas esse tampo deve ser pesado. Pronto, gente. A Regiane já vai criar na casa dela, tá, pessoal? Não tenha dúvida. Nossa, eu achei muito legal. Não, esse aqui não pode ser pra aquelas pessoas que demoram no banheiro. Não pode ter um desse jeito nenhum, né? Não, fica o dia inteiro, né? Não é? Não sai nunca mais. O que mais? Olha que beleza. É numa cozinha? É isso? Então, você viu que interessante? A pessoa no projeto dividiu a cozinha... Ah, dividiu o ambiente. A cozinha da sala, provavelmente a sala de jantar, com o aquário. E ao mesmo tempo tem essa integração entre os ambientes. Que lindo! Bonito, hein? Nossa, adorei. E tá bem rico esse aquário. Olha que bonito esse. Olha que legal. Eu também não tinha visto, não. Esse é de arquiteto, né? Esse é chique, né? Esse é de design. Moderno. É um aquário conceito. Esse é chique. Gostei. E aí? Ah, é a base da mesa. Uma mesa. Olha que bacana. Que diferente também, hein, gente? Então, base de mesa, pias, essas coisas, eu não sei se deve ser legal. Porque falam que você não pode nem tocar no aquário que você assusta o peixe. Imagina a hora que você abre a torneira e começa aquela... Pode ser que o vidro esteja uma blindagem especial, alguma coisa, né? Tomara, né? Porque o som dentro da água fica muito mais alto, né? Isso irrita o peixinho. Olha que bonito, vertical. Nossa, que maravilhoso. Aí é chique, hein? Aí é a casa do Mateus da produção, não é? É, pra isso precisa de empresa especializada. É a sua casa, Márcio? É a casa do Mateus da produção, não é? Você tem uma empresa que vai lá da manutenção, né, amigo? Ou é você que põe o snorke ou vai lá, mergulha, limpa por dentro, passa esponjinha. Coisa linda, hein? Maravilhoso. Olha esse. Que bonito. São verdadeiros ecossistemas, né, que a gente tem. É verdade, né? E deixa o ambiente mais natural, né? Deixa com vida, né? Isso que é legal. É, traz vida, movimento, né? Cor. Muito bonito. Ô, louco. Aí deve ser algum hotel, né? Gente, que exótico. O que é que está escrito ali? Gente, é de uma excentricidade essa cama, juro. Gente, que doideira. Será que é bom ou é ruim pra quem tem insônia uma cama dessa? Eu tô aqui tentando pensar. Pra pessoa ficar alada. Não conta carneirinho, né? Conta peixinho, né? Conta peixinho. Conta peixinho, né? Adorei. Olha lá, mais uma. Que legal. Mais uma base de mesa, outra base de... Eu nunca tinha visto assim, ô, Rê, com base de mesa. Também não. Também não. Ah, e olha só. No banheiro. Gente, como é que... Eu fico pensando na limpeza sempre. Como é que a pessoa vai ter acesso a esse lugar pra limpar esse aquário? Caramba. Será que é por trás, no quarto da pessoa? Deve ser, deve ter algum acesso, né? Mas várias ideias, hein? Um baita projeto. Aí, ó, outro que demora no banho, não pode. Várias ideias. Vai gastar muita água, vai demorar no banho. Ah, não pode. Vai ficar vendo peixe. E você aí de casa escreve pra gente, tá? Você acha que a Regiane vai montar um aquário na casa dela? Ah, não. Não? Eu já tenho muita gente pra cuidar. Ah, Regiane... Foi o meu acordo com as crianças. Eles queriam muito peixe. A gente ia comprar a ração do cachorro, mãe, eu quero um peixe, quero um peixe. Falei, tá bom. Eu fiz assim, de repente pode servir pra você essa ideia. Crianças, eu vou ensinar pra vocês como é que funciona, como é que vocês cuidam, como é que limpa a água, quantas bolinhas dá. É tudo que eu vou dar o conhecimento pra vocês. Aí depois vocês vão cuidar dos peixinhos, tá bom? Tá bom. Tá super funcionando. Eles estão vivinhos há meses. Não, eu falo porque você realmente é apaixonada. Você, de todas as apresentadoras que eu trabalhei, tudo, você é apaixonada por animais. A gente vê que você conhece, que você curte, que sua família gosta também. É, a gente tem respeito, né, Jorge? Ah, a pauta, né? Então eu acho muito legal isso, acho muito bacana a tua interação. E é uma sugestão, mas é claro que eu fico, deu comida pro peixe? Eu dou aquela fiscalizada, óbvio, né? Jorge, obrigada de novo, viu? Valeu, obrigado. Até semana que vem. Semana que vem, pessoal, uma pauta muito especial, muito bacana, viu? Você vai dar spoiler ou vai deixar a gente assim? Será que pode dar spoiler? Acho que pode, né? Pode. Pode, Matheus? Pode. O Matheus que é o produtor da pauta disse que não, então tá bom. Não, não pode nem falar que tem criança no meio. Ah, já gostei. Então tá bom. Criança e bicha é a melhor combinação do mundo. Arroba Repórter Pet, pra você seguir no Instagram esse querido, Arroba Repórter Pet. E no YouTube você vai lá, que tem um monte de conteúdo legal também, Arroba Repórter... Quer dizer, no YouTube é TV Repórter Pet, direto, né? TV Repórter Pet. Jorge, obrigada. Valeu, obrigado. Obrigado.